Oi gente, a receita de hoje é sorvete pudim ou pudim sorvete. Fica maravilhoso, eu fiz hoje que é domingo, é uma sobremesa deliciosa, bem fácil de fazer, vai tudo no liquidificador, coloca no freezer ou no congelador e tá pronto. Só demora um pouquinho pra congelar, né? Porque afinal de contas é um sorvete pudim. Então vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição, vamos à receita. Então vamos lá, vou primeiro mostrar os ingredientes pra vocês. É uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Aqui eu coloquei uma caixinha de creme de leite, que já não tem soro, né? Todo mundo fala que não tem soro, mas não sei exatamente se não tem, mas ele é bem espesso, né? Se for colocar outra que tem o soro, deixa um pouco na geladeira e coloca sem o soro. Aqui eu coloquei uma xícara de chá de leite, tá gelado, não tem problema se é temperatura ambiente ou não. E a xícara que eu sempre uso é de 240 ml. E aqui por fim, que vai tudo no liquidificador, eu vou usar o leite ninho, que é o leite em pó, mas pode ser da marca que vocês preferirem, que é uma xícara de chá, que eu medi na mesma xícara de 240 ml. Aqui nós temos o açúcar, que nós vamos caramelizar a forma. Minha forma é aquela que eu sempre uso, depois eu falo o tamanho pra vocês, que é a de vidro, mas pode ser na forma de alumínio também. Não tem problema, porque eu não vou desenformar, porque é o pudim sorvete sem ovos e sem forno, né? Não vai nem ovos e nem... não vai ao forno, é só na geladeira. Quer dizer, na geladeira, no freezer ou no congelador. E aí eu vou caramelizar primeiro a forma, pra gente depois bater os ingredientes, tudo no liquidificador, é bem fácil e fica delicioso. Então vamos lá. Então aqui não tem segredo, eu peguei uma leiteira, né? A gente febre leite aqui. Vou colocar o açúcar, conforme eu falei, eu coloquei uma xícara. Mas conforme a gente vai fazendo, aí eu deixo aqui, aproximadamente uma xícara de chá, que é aquela que eu usei de 240 ml. E eu não coloco água, eu só derreto no fogo e eu uso, vou fazer uma propaganda aqui, porque eu gosto do produto. O açúcar caravelas, que é o melhor pra derreter no fogo. Vou fazer no fogo bem baixinho e a gente carameliza a forma. A forma que eu uso é essa aqui, tá? Ó, sem água, sem nada. Aí a gente carameliza. Eu coloquei aproximadamente uma xícara e meia. E aí a gente distribui aqui. Vou até deixar a colher de pau aqui. Vou pegar ela de novo. Faz assim, ó. De toda forma. A outra vez que eu fiz, eu coloquei o chocolate. Só que a ganache, ela fica... O chocolate vira... Volta a ser chocolate normal mesmo, durinho. Aí não fica legal. Eu falei, dessa vez eu vou fazer só com açúcar. Só pra caramelizar. E vai ficar muito mais gostoso. Porque o chocolate praticamente a gente jogou tudo fora. Porque fica bem duro. Porque vai no congelador, né? É sorvete... Pudim e sorvete? Ou sorvete e pudim, tanto faz. Agora a gente deixa aqui. Primeira coisa que deve fazer é caramelizar a forma. Acho que em menos de cinco minutos eu consegui derreter o açuquim aqui. Por isso que eu tô indicando ele. Porque eu gosto mesmo. A gente gosta mesmo. Ó. Bem caramelizado. Agora a gente deixa aqui do lado. Reserva. E vamos bater o nosso sorvetinho pudim. Então depois que a gente caramelizou a forma, vamos colocar aqui no liquidificador. O leite condensado. Tá bem espesso hoje esse leite condensado. Em seguida a gente adiciona o creme de leite. O leite em pó. Que eu tô usando o leite ninho. Lembrando que pode ser de qualquer marca. Mas eu prefiro sempre o leite ninho. E por fim, o leite. Eu tô usando o leite semidesnatado. O leite ninho também é semidesnatado. Mas pode ser integral. Pode ser desnatado. Pode até ser ou sem lactose, né? Porque é uma receita assim, meio que não tem muita regra de... Como é que se fala? Não, não de marca, de... De diferença assim, tipo desnatado, sem lactose ou integral. Não tem problema porque é um sorvete, um pudim sorvete que não tem como dar errado. Então agora a gente vai bater no liquidificador. Pronto, eu já liguei o liquidificador. Agora a gente bate assim, no máximo uns três minutinhos. Acho que nem isso. Até misturar todos os ingredientes. Vou colocar na velocidade média. E aí a gente volta pra colocar na forminha caramelizada. Ó, aqui é um pouquinho de leite em pó. Deixa eu pegar a colher mesmo do leite condensado. Dá uma ajudinha aqui, né? Desliguei. Só pra tirar do copo do liquidificador. Ele fica bem grosso, ó. Porque eu não terminei de bater ainda. Mas vocês vão ver. Na hora que a gente colocar na forma, ele fica bem espesso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Ele fica espesso. Fica um líquido mais grosso. Então agora é só colocar na forminha e colocar no freezer ou no congelador. Hum, é uma delícia esse creminho. Até puro assim. Pronto, coloquei a forma aqui. Ainda tá quente. E agora vamos colocar o creminho do liquidificador. Ó, sente a textura do líquido pra vocês verem. Ó o barulhinho. Dá certinho. Essa forma acho que tem 30 centímetros de diâmetro. Não é a menor, é a maior forma. Essas formas de vidro não pode colocar direto no fogo, tá? Eu já... Logo que eu comprei, eu liguei na marca. Acho que é da Marinex, se eu não me engano. E aí eu perguntei se podia caramelizar a forma direto no fogo. Eles falaram que não. Eu nunca testei e nem vou testar porque é perigoso, né? Fogo com vidro não dá certo. Então agora a gente vai tampar e gelar. Vou pegar aqui. Acho que não vai dar esse papel filme. Vou pegar outro pra gente poder tampar porque acho que não vai dar. Deixa eu ver se tem outro aqui. Papel filme também. É na sorte. Esse daqui é novo. Primeiro ele rasga pra depois ele... Pra gente poder colocar. Eita. Bom, vou tirar aqui e volto. Gente, eu abri aqui, ó. Mas já veio faltando uma parte de cada lado. Então vou colocar dois. Pra não deixar aberto, né? Pra não ficar com... Aquele cheiro da geladeira que fica natural. Já grudou de novo, mas ele já veio aqui, ó. Faltando uma parte do... Do plástico aqui. Do plástico filme. Olha. Tá difícil. Nossa, tá difícil. Deixa eu terminar. Aí a gente... Pronto, gente. Depois de rasgar uma boa parte do papel filme, coloquei geladeira. Depois a gente volta pra experimentar essa delícia. Ficou mais de seis horas. É aproximadamente de seis a oito horas no freezer ou no congelador. Depende da geladeira também, né? Mas é até... Fica um ponto de sorvete que é durinho. Vamos ver aqui. Olha que maravilha. Deixa eu ver se tá... Cadê a minha pazinha? Deixa eu ver se tá... Ó, já vou... Vou servir aqui pra gente poder experimentar essa delícia. Tá cremoso, mas ainda tá bem gelado. E eu quero experimentar junto com vocês bem geladinho. Porque como tá muito calor... Deixa eu ver agora se dá pra tirar com a... Com a pazinha do sorvete. Agora dá. Olha que maravilha. Ó. Bom apetite. Eu vou servir aqui, ó. Esses potinhos aqui a gente comprou... Eu comprei... Acho que foi na Wish, mas faz mais de dois ou três anos. Eu acho tão bonitinho. É um sorvetinho mesmo. Imitando uma casquinha de sorvete, ó. Ficou a caldinha embaixo. Vamos colocar uma boa quantidade aqui pra gente experimentar. Hum, olha que delícia. Tô exagerando, mas a gente come tudo junto. Olha. Hum, olha. Maravilha. Vamos lá. Tá servido aqui. Será que fica bom? Ô, ó. Bom apetite. Gente, ficou uma delícia. É bem facinho de fazer. A única coisa é que demora pra congelar como toda e qualquer sorvete, né? Obrigado sempre por assistir, por vocês estarem aqui comigo. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Sempre assina o sininho pra receber as notificações. Quem se identifica, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.